Estão em Caxias equipes da Secretaria de Saúde do Estado para mais uma ação contra a dengue. Com apoio dos 50 agentes de endemias do município, as equipes vão passar por todos os bairros com carros de pulverização. A programação iniciada nesta semana será nos horários de 6 às 7 horas da manhã e no final da tarde até às 9 horas da noite. Os primeiros bairros beneficiados são Alecrim, Alto do Seriema, Antenor Viana, Bacuri, Paixinha, Campo de Belém, Cajueiro, Caldeirões, Cangalheiro, Castelo Branco, Nova Caxias e Conjunto Coab. O que a gente pede na verdade é que a população se sensibilize realmente no momento que as viaturas estiverem passando para abrir as janelas, as portas, para que o inseticida possa adentrar as residências. Isso não vai solucionar todo o problema, é só mais uma etapa. Onde começa toda a problemática é lá nas residências onde as pessoas não têm o cuidado, devido cuidado com os recipientes que se tornam criadores do mosquito Aedes aegypti. Depois do levantamento realizado pelas equipes da Secretaria de Saúde do Estado, foi confirmado não há nenhum caso de chikungunya em Caxias. As equipes se mobilizaram do Estado e vieram para o nosso município para desenvolver esse trabalho, tanto de coleta de soro humano quanto de larvas para o Aedes aegypti. E diante dessas coletas, diante desse levantamento que já foi feito, não foi constatado nenhum caso de chikungunya. E sim, todas as coletas que foram feitas deram reagente para dengue. O primeiro lira realizado este ano foi no período de 12 a 16 de janeiro, com classificação de médio risco. Apesar de não ter nenhum caso de chikungunya, os soros humanos e larvas dos mosquitos coletados estão no laboratório em São Luís para descobrir qual é o sorotipo da dengue. Obrigado. Obrigado.